Na região da Vila Mutirão, os policiais então receberam a informação de dois disparos de arma de fogo. Então encontraram esse rapaz que assim que viu os policiais tentou então se livrar da arma numa mochila. Mas pra contar melhor pra gente, o Tenente Daniel tá aqui ao meu lado da Rotam com toda a equipe pra contar pra gente que esse bandido aí na verdade teria ido ali na região noroeste pra acertar as contas, matar outro cara de uma outra facção. Boa noite, Tenente. Boa noite, exatamente. Bom, nossas equipes tomaram conhecimento dessa tentativa de homicídio por via da nossa rede rádio. De imediato intensificou-se o patrulhamento ali na região da Vila Mutirão e durante esse patrulhamento foi visualizado o criminoso que tinha as características descritas na denúncia. Foi tentada a abordagem, contudo o criminoso, embora tenha parado o veículo, lançou a mochila ao solo e efetuou disparos contra os policiais. Foi necessário o revídio a essa injusta agressão. Esse criminoso foi atingido, foi solicitado socorro, que foi prestado no local. No entanto, ele veio a óbito. Com o criminoso foi apreendido um revólver calibre 38. Nessa mochila que ele estava portando, foi localizado 5 quilos de maconha, além de uma balança de precisão. É isso que eu estava, inclusive, observando ali. Além da arma, ele estava com todo esse carregamento, né? Ou seja, ia matar o rival, mas também estava fazendo o tráfico de droga na região. Isso, perfeitamente. Justamente. Lembrando que é importante que salientemos aí que esse criminoso, ele pertence a uma facção criminosa. E essa tentativa de homicídio foi em desfavor ao integrante de uma facção rival. Olha, mais uma vez, Silvia, a gente parabeniza aqui a equipe de Rotam, que está sempre aí dando resposta à altura para a criminalidade aqui, principalmente ali na região noroeste, onde eles estão sempre ali muito ativos. É muito comum a gente passar por lá e sempre ver a barca da Rotam circulando pela região noroeste. Silvia. Silvia.